. 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 E aí É isso aí Ah Tá de zueiro comigo Aumentou o cabo da puta Sacanagem Sacanagem pessoal Olha o cabo da moto aqui Sortou Dá uma olhada aqui Ontem tinha estragado O cabo do acelerador Olha lá Aí meu amigo meu vai abrir a oficina lá pra não comprar outro Vai fazer um gato Vai fazer um gato Utilizando essa cordinha aqui Vou colocar aqui nesse negócio aqui E subindo com a mão Então bora nessa Vamos ver como o banho ficou essa parada Olha lá Gato cabuloso Vem aqui Bom que da Fox 160 tem essa paradinha aqui ó Tipo essa travinha ali Não sei se estão enxergando Aí é de boa pra subir Vamos ter que ir assim né Até chegar lá no Acho que vou pegar esse aqui de reserva Vou colocar na mochila aqui Vamos ver Vamos ver se hoje sai a gravaçãozinha Olha lá ó Tem que ir assim né Vamos ver Vamos ver como que tá o bagulheiro aqui Cheio de cabo ó Cara esse suportinho é safado né Olha lá como que ele tá Acho que não cai não Vamos aí Partiu pessoal O único jeito que tá dando Olha só que tá controlando O cavalo E aí E aí E aí E aí E aí É direto Graber nochereye A Achaval Vou parar aqui pra fechar a viseira Pra ficar melhor pra nós conversar No Erru bora segura a pia ou até que eu tô xingando aqui pessoal tem que diminuir o volume pode chegar mais no youtube quer poder pode nessa que aí só precisa se ferrar tá de boa então o seguinte é domingo e sorte minha que eu conheço um amigo meu elton é dono de uma loja que mexe com moto ele vai quebrar cigarro pra ele pra mim de abrir lá pra comprar o cabo de acelerador tem pode trocar lá na loja dele mesmo é para que se eu peguei a carteira aqui ele vai abrir hoje lá pra nós e quem estiver precisando de alguma coisa em várzea grande tipo lado 15 bom sucesso esse lado lá dá uma passada na loja dele lá cara gente boa vou deixar um a foto da loja dele depois não no vídeo e o número da descrição agora bora aí rapiz ó a rapaz eu ia imaginar que eu ia algum dia da de moda desse jeito aqui nunca pois é só dá um medo assim andar assim se escapar a barra da louca ainda mais é pilotando igual parecendo que tá não com o cavalo sei lá muito cabuloso né sim aí eu falei de cavalo e cavalo aí passa no bom sério mesmo ou tudo doida nesse só andar de cavalo eu só vim aqui na loja que não tenho da fã 160 acho que só amanhã pode achar esse negócio o bagulho que saiu fora que tem que continuar pulando cavalo aqui pessoal a gente guarda celular aqui que senão que eu vou lá vou tentar resolver esse negócio a sorte demais cara não tem o cabo da fã 160 mancada em mas está gravando a gravou a gravou a gravar na chá esse negócio também é domingo o 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 apenas a x3 quem sabe que o dele conhece alguém que tem nós já e ferrou a 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 fi a 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 b o o o o o exemple ring que im noite que longe agora que lhe conseguiu foi Tentar falar com ele na casa dele Pois o primo dele tem, mas ele tem que Tem umas lojas que mexem com o outro lá no bairro, mas deve estar fechado esse cara Eita rolê longo esse Sacanagem Duro achar, né velho? O problema também é que é domingo Mas se eu achar só o cabo, dava jeito de arrumar O negócio é achar o cabo Por que que você parou de filmar, doido? Parou de filmar não, doido Como eu queria achar uma oficina aberta Eita? Eita? quebrou assim né o pessoal sabe desligar de novo aí não sei se eu vou ligar esse treinão e tô ficando bolado tem que configurar alguma coisa deve estar desconfigurado ou configurado pra pra alguns minutos e desligar sei lá alguma coisa assim tá o cara tem um ser humano aberto sabe sorte demais o cara tem um tudo as lojas que mexem com o moto, tudo fechado a mala é massa enquanto uma borracharia chegar lá no meu amigo lá, vou ligar, pô, ele tudo de novo, ver se ele conhece alguém que tem esse negócio um mó piramba dá like aí, mano, na moralzinha